A BH Trans decidiu acabar de uma vez por todas com o furto de cabos de cobre que envolve a fiação elétrica dos semáforos da capital. Todo o cabeamento usado na cidade vai ser trocado por um material que não tem valor como sucata. E o trabalho de substituição já começou. Só que tem que avisar os ladrões, né? Tem que avisar a ladrãozada que não vale nada, sabe por... Ô ladrãozada! Ô ladrãozada! Vocês que estão pegando os fiações de cobre, Alô, receptadores e responsáveis, vocês estão comprando Avisa a ladrãozada aí que essa fiação não vai servir pra nada Porque senão eles vão cortar a fiação, né? Vão tentar aí levar embora pra vender Aí vão ver que não vale nada e vão largar Quer dizer, vai dar prejuízo do mesmo jeito Porque vão cortar e levar embora Então, tá aí, avisa pros ladrões aí Vocês que compram coisa furtada aí Avisa pra essa ladrãozada que a coisa tá mudando, balança aí Semáforos apagados, trânsito caótico O problema virou rotina nas ruas e avenidas da capital Por causa do furto de fios de cobre Pra você ter uma ideia, no ano passado nós gastamos com reposição Tô contando só material, hein? Sem considerar mão de obra e sem considerar os atrasos provocados O que seria suficiente pra pagar dois meses da manutenção De todo o sistema semafórico de Belo Horizonte Então de 900 mil reais E para minimizar esses problemas A BH Trans está trocando a fiação de cobre Muito visada pelo valor comercial Pelo cabeamento de liga metálica Toda a rede de transmissão de eletricidade Do cabeamento do semáforo É a base de fio de cobre Cobre tem atratividade ao furto Porque ele tem valor de mercado aí como sucata Nós descobrimos, o fornecedor trouxe pra gente Idêntico, tem a mesma função Conduz bem a eletricidade Mas é uma liga a base de ferro Aqui ó, atraído pelo ímã Que não tem valor como sucata Os cabeamentos serão substituídos aos poucos Este semáforo que fica aqui na avenida Barão Homem de Melo No bairro Nova Granada, por exemplo Já teve toda a afiação substituída Mas mesmo assim, foi alvo de criminosos Durante a madrugada O crime foi flagrado pelas câmeras do Olho Vivo A guarda municipal conseguiu prender os suspeitos Com eles, foram apreendidos um alicate, faca e ferramentas Que ajudavam no corte dos fios Outros locais, constantemente alvos de furto Também já tiveram a afiação substituída Acredito que alguém já quebrou a cara aí, né? Que já foi, já furtou o que já era metálico Quando chegou no receptador dele lá O cara virou e falou assim Esse aí não interessa não Tomara que já tenha acontecido Tomara que ele tenha aprendido, né? Somente entre janeiro e março deste ano A BH Trans teve mais de 25 mil metros de cabos furtados A empresa precisou investir quase 226 mil reais Na reposição do material Com a substituição pelos cabos de liga metálica A expectativa é que o prejuízo seja reduzido a longo prazo Nós encontramos um caminho aqui Que a gente espera amenizar E no futuro próximo, acabar com esse furto A população agradece Na minha rua mesmo, quase todos os dias Dá problema na internet, porque tira a afiação Nós ficamos um final de semana inteirinho sem luz Porque roubaram a afiação Aí a gente colocou de novo Roubaram novamente, depois roubaram novamente a afiação de cobre, né? Então, para parar com essa confusão toda, né? Esse roubo, eu acho um bom benefício para a população, sim Então, eu acho que vocês vão fazer um vídeo com essa confusão toda A gente vai ver o vídeo com os dias Eu acho que eu acho que a gente tem um vídeo com a gente A gente vai ver como um vídeo com a gente E aí A gente vai ver como uma coisa